Eu pensava que as pessoas eram felizes na lua, por isso que eu queria morar lá. Eu também pensava que se eu mudasse de cidade, estado ou país, minha vida também mudaria. Ai, que tolinha. Tive muito vergonha de mim. Insegurança já foi um... é o meu nome. Você acredita que tem uma coisa que me acompanha desde criança, que é uma insegurança, um medo, um desespero que me aprisiona no meu eu, que eu não consigo muitas vezes me expressar. Por mais que eu tento aqui na internet me expressar, mostrar minha vida, compartilhar com você minhas emoções, compartilhar com você minha vida, parece que sempre tá faltando algo pra te contar. Porque, comadre, nos vídeos que eu posto todos os dias, já faz, olha, mais de oito anos que eu tô aqui falando com você e desde 2016 eu vivo da internet, eu trabalho pra internet. A internet se tornou meu ganha-pão. Sempre pessoas me pedindo mais. Eu dou a pessoa que é mais. Eu dou mais a pessoa que é mais. Parece que nunca tá satisfeito. E ultimamente respondendo os comentários, eu percebi que, olha, o que nós temos de culpados e comadres novos aqui, ó, tá no gibi, graças ao universo. E a você que se inscreveu aqui, comadre, anda me perguntando, Joana, fala mais de você, grava um vídeo falando dos fatos curiosos a seu respeito, tira coisas do seu livro, faz alguma coisa, comadre. E eu tô aqui, ó, na humildade, sem maquiagem, cara lavada. Só vou pra te falar que tem um vídeo aqui no canal que tá quietinho. Você não foi lá ainda e tá se escondidinho, tá se escondidinho. Inclusive, na época que eu postei esse vídeo, eu usava músicas normais. E o vídeo nem podia ser monetizado. Não, não é. Daí, eu vou fazer o seguinte hoje com você, porque aqui é parceira. Tirei esse vídeo lá do... Tá saindo... Tô jogando ele aqui na sua cara, se assiste ele todinho. Se você já assistiu, assiste de novo, já me conta. Eu quero ler esse comentário aqui, antes que a comadre leia. Eu quero ler pra saber o que você acha. Lá tem muitas curiosidades sobre essa pessoa que fala aqui. Coisas que eu expus de uma época onde esse medo, essa insegurança me dominava muito mais. Muito mais que eu expus aqui na internet. E eu desafio a você a ouvir tudo. Caso ainda existem dúvidas, volta aqui. Deixe nos comentários e me conta. Agora, chama a sua atenção pra prestar bem a atenção. E eu, Joana, com toda essa insegurança da época, fiz uma cinematográfica incrível pra você. Eu fiz um vídeo com amor, com prazer, com carinho. Que o vídeo, assim, saiu da minha alma, do meu coração. Eu tentei mostrar pra você a mais pura verdade da minha vida. Já que essa pessoa que vos fala não gosta muito de expor. Mas quando ela expõe, ela fala a verdade. Por mais que você ache que eu sempre deixo coisas a desejar. Sempre fica coisas por debaixo dos meus livros, por detrás dos meus certificados. Sempre você acha que tem alguma coisa atrás do meu quadro. Por mais que você pense que tem, não tem. Tá tudo aqui, ó. Assiste. E caso tenha dúvida, volta aqui, comadre. E, ó, cara lavado olhando pros seus olhos e falando. Se você tem insegurança de falar pra câmera, olhar pra câmera, ou trabalhar com a internet, seja lá em qualquer rede social, porque hoje em dia se trabalha com todas as redes sociais, me use como exemplo. Me use como exemplo. Olha, comadre, o que tentaram me tirar daqui. O que fizeram comigo, se eu te contar, você até desanima. Mas eu não quero que você desanime, eu quero que você se inspira. Veja a minha insegurança e veja a mulher que eu me tornei hoje. Graças a seu amor. E aí Amém. Hoje eu vou compartilhar com vocês os 50 fatos sobre mim. Tenho te confessar que quando eu comecei a escrever deu mais de 200. Daí se você clicar muito em gostei pra mim, comentar e compartilhar esse vídeo. Claro que eu gravo um outro e daí eu conto mais e mais sobre mim. Então vamos lá no primeiro vídeo dos 50 fatos sobre mim. Meu nome é Joana Maria Senna. Conhecida aqui no YouTube como a sua Joaninha. Nasci no interior do Espírito Santo. Sou capixaba. E hoje moro na Islândia. Sou de uma família simples. Minha mãe teve 9 filhos. Quando era criança vendia pães para ajudar em casa. Comecei a trabalhar com 6 anos. Com 10 anos vendia cosméticos. Esse foi meu segundo emprego. A partir dos 13 anos fui morar em Vitória com meus irmãos. Tive uma infância difícil e muito complicada. Desde criança fui muito criativa. Me destacava diante dos demais com as minhas ideias diferentes para festas. Amava representar peças de teatro na igreja, na escola. Em todos os lugares que frequentava, lá estava eu. Tive um apelido na infância que me fazia chorar muito. Essa parte costumo chamar o pior momento da minha vida. Tinha um hábito lindo de escrever diário. Preciso voltar à ativa. Ninguém me compreendia. Eu pensava que as pessoas eram felizes na lua. Por isso que eu queria morar lá. Eu também pensava que se eu mudasse de cidade, estado ou país, minha vida também mudaria. Ai, que tolinha. Tive muito vergonha de mim. Hoje vivo sem rótulos ou apelidos. Acredito que todos são iguais. Independente da cor, raça, sexo, religião, etc, etc. Sem rótulos. Apesar de destacar na comunidade e ser popular nos lugares que frequentava. Sempre fui muito só. E tinha poucos amigos. Confiava muito nas pessoas. Até que uma pessoa me ensinou da forma mais dolorida. Que teria que olhar para a pessoa muito bem antes de contar meus segredos. Minha família não me compreendia. E nem eu a eles. Esses momentos também foram difíceis. Com 16 para 17 anos, saí de casa. Passei por momentos difíceis, mas nunca voltei. Com 21 anos, tive um filho chamado Tiago. Conheci a dor da morte da forma mais cruel. Meu filho morreu quando tinha 14 anos. Na segunda vez que saí do Brasil, foi em busca de uma vida melhor. Fiquei seis meses internada entre a vida e a morte. Outro momento muito difícil em minha vida. Tive três anjos em minha vida. Pessoas na qual me socorreram antes que eu caísse em um abismo. Nunca fumei ou usei drogas. Aprendi a falar vários idiomas. Cuido muito do meu corpo e da minha alma. Adoro cremes e livros espirituais. Sou casada. Sou mãe do coração. Amo presentear. Gosto de ver as pessoas felizes. Sou muito honesta. Sempre tive dificuldades em ter amigos. Odeio pessoas falsas. Durante um bom tempo queria ser outra pessoa. Eu não me aceitava. Hoje me amo e tenho orgulho de toda a minha história. Daí me tornei uma pessoa mais do que feliz. Além de maquiadora, já ensinei maquiagem. Dei aula de boas maneiras em vários lugares. Inclusive em companhias aéreas. Prefiro comprar uma bolsa de qualidade por ano. Do que comprar 21 meses sem qualidade. Valorizo muito meu dinheiro. Por isso penso muito bem antes de gastá-lo. Procuro ser uma boa filha e uma ótima mãe. Amo a natureza. E por isso quis apresentar o vídeo com essas imagens. Simbolizando a forma que vejo a vida. Uma eterna caminhada. Sou fiel com todos e todos. Fiz algumas cirurgias plásticas. O meu pior defeito é quando sinto que não posso confiar em uma pessoa. E daí conto várias histórias. Somente para testá-la. Pois sei que assim que sair ela vai me trair. E o pior que sempre quando eu vou conferir. Acabo descobrindo que tudo aquilo que pensava sobre ela estava certo. Luto muito para mudar esse mundo. E te ver crescer. Me faz tão feliz saber que você. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada por você ter me assistido. Um grande beijo para você. E que o nosso Pai Eterno te abençoa sempre. Tchau. 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 Tchau.